Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal, e hoje, pessoal, com I Am Fish. Lançou a versão final do jogo, galera. Ah, tem como escolher aqui, ó, modo normal, modo peixe de ferro, que não tem checkpoints, mas não tá liberado ainda, beleza. Eu recebi essa versão aqui em antecipado, galera, que essa aqui é o lançamento realmente do jogo, né. Antes era só demos, ó. Certo, Bob, como está indo? Ah, obrigado. Beleza. O que está acontecendo? Pega um pãozinho. Ah, não, vai dizer que tem um peixe dentro do pão. Que mentira. Ei, desculpa por isso, um enroladinho de salsicha, por favor. Aqui está um pouco de meu pão especial fresquinho. Assado de manhã. Não, não, só um enroladinho de salsicha. Vinas, quer dizer, né. Ah, eu insisto, é por conta da casa. Tá bom. O cara nem queria comprar o pão, mas ele está levando. Eu queria um pouco daquele pão também. Acabou. Acabou, tia. Acabou, eram os dois últimos ali, tem peixe ali dentro, meu. Caramba, eu não posso comer isso agora. Não me perdisse isso, tem uma loja de animais descendo a rua. Aposto que eles adorariam pão fresco. Pelo menos ainda tem o outro pão. Ah, os peixinhos se separaram. Mas como que um peixe foi parar dentro do pão, galera? E por falar nisso, a cutscene está um padrão top, hein. Pet Shop. Mas eu vou ter que fazer de volta aquela fasezinha lá que era demo, será? Ou vai ser diferente? Se for igual, eu pulo. Tenho um presente para vocês, aproveitem. Obrigado, minha querida. Galera, nessa versão vai dar para jogar com todos esses peixes aí. Eles ficaram bem doidinhos. Ah, não tinha nada dentro do pão. Era fake news. Uau, vocês gostaram mesmo do pão, né? Sim, sim, sim. Esse é o último, é melhor que vocês aproveitarem. Obrigado, tia. Nadar para baixo. Nadar para cima. Mover o peixe. Ah, beleza. Nadar para baixo e nadar para cima. Ah, que da hora, galera. Esse aqui é o aquário, ó. Tipo, está um pouco diferente. Nossa, está legal, cara. O controle está mais da hora ainda do que já era. Pera aí, para frente aqui, certo? Aqui para frente, aqui para cima. Para baixo. Ó. Então, galera, como eu estava vendo, eu estava nas informações da atualização, vai dar para jogar com os outros peixes também. Mano, que massa. Pega os pãozinhos e tudo. Aqui, ó, mais um. Ah, tem mais? A carinha dele, galera. Olha que bonitinho. Tipo, era nove horas, que eu acho que é o horário que a loja abre, né? Ó, eles vão se reunir ali para fazer algum plano infalível aí para fugir, eu acho. Mano, que massa. Ô, o baiacu. Aquele verdinho deve ser, sei lá, uma piranha. Esse eu não sei, cara. Esse é um peixe... Não sei, cara. Está fazendo gracinha, é um peixe palhaço. O que que é? Ah, vai dizer que vocês não gostam do sol também agora. Eles gostam sim. Olha que bonitinhos. O meu preferido é esse aqui. O verdinho é o meu preferido, já. Canto esconde. É a hora dos canto escondes. Estão brincando. Ah, não. Vai colocar para vender, eu acho. Bem o baiacu. Pegou o outro também. Não, pegou todos. Só faltou o vermelhinho. O vermelhinho é o protagonista, né, galera? Ele está triste porque ele ficou sozinho no aquário. Tadinho dele, cara. Selecionar nível 1. Pessoal, esse jogo aqui tem 13 fases. Oceano Chama é o primeiro. Esse aqui é igual o da demo, essa fase, eu acho, hein. Mas são 13 fases. E aí, meu queridinho? Ah, daí ele aparece no aquário lá em cima também. Ele também foi colocado no aquário menor. Tá, daí aqui... Deixa eu ver. Ah, daí chega o pessoal, ó. A tia que abriu a loja, né? Felizão por ver o sol. Ah, daí vai ser a mesma fase, ó. Eu vou jogar isso aqui, galera. Se for igualzinho, igualzinho... Aí eu posso... Só deixar recomendado para vocês a demo, que vai ser dessa fase aqui igual, né? Mas talvez não seja tão igual também. Eu estou em dúvida se eu corto do vídeo essa parte ou não. Vai, cara. Empurra o negócio aí, meu. Ó. Se eu estiver deixando essa fase aqui aparecer no vídeo, é porque teve alguma coisa diferente na gameplay, beleza? Então vocês assistem. Se não tiver, é porque era igual da demo que eu cortei. Vocês entenderam, né? Tá, é beleza. Essa parte aqui eu já manjo, ó. Tem um outro peixinho aqui, galera. Não é da minha turminha, mas ali, ó. Tá ali o amiguinho também, ó. Se eu pudesse te salvar, cara. Valeu, tiazinha. Até outra hora. Não, 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 não. Era pra... Era isso, isso. Era isso que eu queria fazer. Cuidado com o carro. Cuidado. Beleza. Beleza, galera. Agora é só se jogar. Ah, uma coisa que não dava pra fazer na demo e eu quero fazer agora é ir até o final do cais. Vamos ver. Tipo, tinha uma parede invisível bem aqui, assim, ó. Eu não conseguia ir, né? Eu tinha que cair aqui, ó. Vamos ver lá se dá agora. Não dá ainda. Não dá também. É que tem um degrauzinho aqui, na verdade, ó. Tem um degrauzinho aqui, ó. Mentiroso. Aí eu vou ter que cair aqui mesmo. Beleza. Minha pontuação! Três estrelas. Que? Três estrelas? Ah, eu acho que eu tenho que fazer num tempo bem curto se eu quiser ganhar mais estrelas, né? Mas tudo bem. Ninguém liga pra isso aí. Ó, a partir daqui vai ser a parte inédita, pessoal. Olha o peixe! A gente devia levar ele pra casa. Vamos esconder ele pra mamãe e o papai não descobrirem. Beleza, beleza. Aham, aham. Agora nós vamos para o nível 2. Eu queria que ele mostrasse todos os níveis já, ó. Um pequeno contratempo. Essa aqui é a fase novinha, novinha. Ah, daí eu vim parar aqui já, onde? No sótão da casa da pessoa, ó. Ótimo lugar. Ah, é porque o PA falou que ia esconder da mãe dele, né? Beleza, cara. Ótimo esconderijo que você escolheu. O problema é que você vai ficar sem peixe agora, que eu tô fugindo. Tô vazando daqui já. Não, vai muito rápido isso. Pra cá. Dá pra derrubar essa tábua aqui, será? Isso. Pegou o checkpoint. Meu, olha o tanto de teia de aranha. É muita teia de aranha. Ó, aquilo ali é o que o cara usou pra pegar o peixe lá, né? Eu não acho de limpar a piscina. Pra cá, ó. Tem um pãozinho ali, eu acho que é pão aqui, ó. É migalha de pão. Escada. Eu acho que o jogo... Nossa, dá pra derrubar. Eu quebrei alguma coisa lá na casa. Pega a migalha de pão, ó. Só que vocês estão vendo um negocinho verde brilhando ali, ó. Não tá brilhando, né? É só um pacote de alguma coisa. Acho que vamos descer aqui, ó. Será que vai encalhar aqui? Se eu cair aqui, vai encalhar, ó. Não, deu, deu. Deu certo. Vg. Calma, calma. Para, 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 para. Isso. Agora, pra descer, nós vamos por aqui. Tipo, eu voltei pra aquela mesma vizinhança, galera. Que era onde tinha o pet shop. Agora eu desço aqui? Não, não é aqui, né? É pra cá, ó. Será que vai ter as fases, pessoal, que tinha na época do protótipo? Porque quando saiu o alfa, tinha uma fase lá na discoteca, né? Que a gente entrava, o cara bebia o peixe já com um copinho de refrigerante lá. Só que era tudo os NPC, aqueles NPC quadradão pra eles testarem o jogo, né? Ah, vou descer aqui. Não quero nem saber. Essa aqui cai aqui na cama elástica. Que massa! Tem uma piscina. Ah, beleza. Eu tô livre. Mano, que perfeito. Caí numa piscininha. Muito bonita, por sinal. Pega aqui o pedacinho de pão, ó. Isso. Agora, pra onde que eu vou? Tem que ser uma açaidinha aqui, ó. Que vai como se fosse pro esgoto. Sei lá pra onde que vai isso aqui. Pra onde ele joga água, né? Ele faz a troca da água, ó. Na piscina. Ó! Que massa! Boa, meu queridinho! Será que isso aqui vai me soltar no oceano? Ou no quê? É o esgoto mesmo, né? É no esgoto, ó. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra frente. Ah, que massa! Eu lembro vagamente de uma fase que tinha esses aqui, ó. Uns saltos, assim, ó. A gente tem que vir aqui e... Salta! Aí tem que desviar do lixo. Que se encostar nesse lixo! Tem uma seringa ali, vocês viram? Meu Deus, tem lixo hospitalar aqui, cara. Tem tudo que é tipo de lixo. Saltou! Boa! E sim, cara. Ó, desvia do lixo, cara. Senão vai dar ruim. Ih... Pega o checkpoint, né? Não, não, não. Calma. Tem que saltar aqui também, eu acho. Foi! Nossa, quase que eu enrosquei. Um esgotão aqui, galera. Acho que tem que descer aqui, ó. Desce aí, desce aí. Beleza. Mano, pensa no jogo que ficou bonito. Bem feitinho. Olha isso. Olha essas transições. Deve ter dado bastante trabalho pra eles fazerem. Por isso que demorou, né? Mano, eu tô feliz que eles me mandaram o antecipado. Eu tô postando esse vídeo aqui no dia que o jogo lançou na Steam, né? Que eles me mandaram e falaram assim, ó. O Texinho, não é pra postar antes. Beleza? Falei, beleza, cara. Tamo junto. Ó, desce mais. Bugou, não. Bugou. Ah! O cara que saia correndo atrás de mim, galera. Vocês lembram? Esse cara aqui vai me perseguir, ó. Só que quando tinha lá no Alpha, era um NPC bugadão. Bugadão quadradão, né? E aí, meu queridão? Tamo junto. Eu vou passar reto. Limpa teu carro aí, cara. Hã? Olha lá, ó. Ele vai achar estranho, né? Volte! Não, eu fui pro lado da subida. Quer dizer, tem que ir pela grama, eu acho. Isso, vai pra cá, ó. Pela grama. Tem as pedras. Direita, direita. Outra direita. Ih, eu vou enroscar. Não me faça... Ah, vai capotar. Capotou. Não, cara. Vai. Eu enroscou na pedra. Meu Deus, cara. Isso é um peixe. Ah, você me derrubou. Você não tem coração, não, cara. Olha, eu ficando sem ar aqui, ó. Vou por pela direita aqui. Será que é um caminho um pouquinho melhor? Vamos ver. Será que eu vou pegar uma subidinha? Mas, ó, desvio bem nas pedras, né? Aqui também dá. Mas vai capotar aqui. Não, não capotou, não. Isso. Isso, desvia, desvia. Isso. Não precisa ter tanta velocidade. É só você não ficar travando nas pedras. Ah, tem uma migalha de pão ali. Mas não vai ter como eu pegar, não. Não capota, não capota. Não, não. Enrosca na pedra, cara. Não. Isso, acelera, acelera. O cara tá perto. O cara tá muito perto. Ele fala pra eu dar uma... Ficar mais lento um pouquinho. Não vou, não. É agora. Se eu não pegar nas pedras aqui, vai dar. Nossa, tem pedra aqui. Desvia pra direita, pra direita. Vai, porra, pra esquerda. GG, GG. Beleza, meu querido. Aí sim, galera. Três estrelas só. Caraca, brincadeira. Aí agora conseguimos ir pra fase número três. Vamos lá então. Ponte para a liberdade. É essa mesmo. Ó, é aquela piscininha lá, ó. Ah, o cara que tava me perseguindo não tá aqui. E aí, minha queridinha? Tá precisando de um peixe, não? Se você puder me levar pro oceano... Aí eu vou ficar mais feliz. O que que você acha? Então? A galera fazendo ali uma yoga? Sei lá o que estão fazendo. Tá errado o exercício aí. Não, não é assim. Tá errado. Vai dar dor nas costas. Eu tô avisando. Vai dar dor nas costas. Faz direito isso aí. Vamos pra frente, galera. Vamos pro baixo da água aqui, que é melhor. Vai que tem uns pedacinho de pão no caminho. Pãozão brilhando forte, ó. Dá pra ir saltando se quiser. Tem uma fonte ali. O que isso aqui? É lixo que tem aqui, pessoal? Ó o cara aqui. E aí, bonitão. Perdeu? Aí ele falou assim, o meu pobre balde. Sabia que ele não conseguiu me pegar mais. Nossa, tem muito lixo, galera. Aqui, ó. Tem que ir desviando. Tem que ir desviando. Mas pra onde que vai daí? Aqui, ó. Aqui, ó. Entra aqui. Boa. Ah, eu vou ser lançado. Nossa, a ponta não era tão forte assim, não. Mas tudo bem. Caiu na calha. Boa. Ainda bem que a calha tá cheia d'água. Que massa. Ó, pra cá. Só ir seguindo a calha, né? É o único caminho que eu tenho. Aí tem que ver onde ela vai descer e ir pro encanamento. Certo? Porque o certo é a calha ir pro encanamento. Eu sei que tem muitas calhas que caem. Água na calçada mesmo, né? Mas essa aqui vai... Não, essa aqui não tinha encanamento, não. Tá, beleza. Caiu num aquáriozinho. Eu sei que tem que descer, mas eu vou pegar aquele... Aquela migalinha de pão ali, ó. Pra ver se a gente ganha umas conquistas no final do jogo, talvez. Calma, calma. Beleza. Tá tocando uma musiquinha bem agradável aqui em algum dos cômodos dessa casa. Eu vou descer essa escada, mas eu tô com um sentimento que pode quebrar o aquário aqui. Deixa eu ver o que tem lá embaixo. Não, não vai quebrar não, porque tem até um checkpoint aqui, ó. Nossa, tá da hora a música. É aqui, ó. Tá, é o único caminho que eu tenho. Eu vou pra cá, então. Vai. Que massa. Tá tocando um radinho aqui, né? Ah, como é que faz? Dá pra gente abrir essa porta, será? Ah, dá pra abrir. Eu vim parar no quintal da casa agora, ó. Pega a migalha. Ó, esse aqui é legal, que você tem que ficar explorando os cantinhos, né? Pra achar os negócios escondidos, ó. As lixeirinhas ali. Tá, eu acho que é pra cá, então. Vambora. Já tô vendo o checkpoint. Calma, peixinho. Vamos pra frente. E aí, peraí. E tem um outro carinha aqui junto comigo. Ajuda, cara. Tem que me ajudar, cara. Pra gente ir mais rápido. E como é que vai selecionar os outros peixes, será? Não. Ah, peguei, peguei. O que você fez, cara? O outro peixe me atrapalhou, galera. Vocês viram, né? Deixa eu explicar pra você, cara. Tem que ir um pouquinho mais devagar, ó. Não precisa de pressa, cara. Você tava preso nesse aquário em um tempão. Agora eu vim aqui salvar você. Você quer ter essa pressa toda? Freia, cara. Isso. Vai cá, ó. Agora dá aquela... Freadinha. Pra frear, só não dá pro lado errado, né? Lado contrário. Ah, dá pra ter virado ele já, mas aqui também dá, ó. Isso. Pega o checkpoint aqui, cara, ó. Boa. Bom trabalho de equipe nós estamos fazendo aqui, amiguinho. Pra cá. Agora freia. Isso. Tô indo bem, pessoal. Eu quero saber qual fase que eu vou jogar com os outros peixes. Eu quero jogar com os outros também. Não que eu não goste desse carinha aqui. Mas eu queria ver os outros peixinhos também. Ó, aqui vai ser difícil, hein? Não! Ah, tá. Beleza. Eu acho que ia morrer ali, cara. Mano, tem o trânsito. Olha a combi... A combizinha passando, ó. Que bonitinha, cara. A combi. Mano, os NPCs, os veículos, os cenários de jogo são tão legais. Que daria pra ter um outro jogo da história nesse cenário aqui, né? Nossa, o sapato tirou fina. Tirou fina. Mas tá indo bem. Esse aqui é um negocinho pra não entrar de veículo aqui no beco, né? Eu acho. Sei lá. Pra entrar de bike, talvez. Não quebra, não quebra. Aqui vai ter que embalar, cara. Senão não vai subir. Aliás, eu acho que não é pra subir mesmo. Não sobe, ó. Tem que descer a escadaria. Tô até vendo. Tô até vendo o perigo. Olha lá. Vai. Calma. Acelera. 3, 2, 1 e fui! Jerônimo! Aqui vai ter que ter sorte. Porque se passar nos carros ali, vai dar ruim. Meu Deus, eu vou fechar os olhos aqui, a hora que estiver passando. Torce por mim, galera. Espero que dê certo. E... Fui! Uhul! Passamos, passamos! Boa! Não! Deu, 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 deu. Deu. Não sei se você percebeu, mas você tá livre, amiguinho. Oh! Não sei se você percebeu. Isso! Eu desentalei ele. Ele tava entalado. De cara no chão. Cadê o checkpoint? Mano, que cenário bonito. Por que acabou a música, né? Aqui é bem perto da praia, pessoal. Se der pra... Ah, aqui tem um cano, ó. Só que antes de eu entrar por esse cano aqui, deixa eu só ver se não tem uma migalha de pão aqui. Esse cantinho seria perfeito pra ter uma, né? Mas não tem, não. Só descer mesmo. Amiguinho, se quiser vir junto, tamo aí, ó. Só pegar aqui o metrô. Ah, tá, 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 tá. Tem que entrar pelo buraco certo. Tem mais de um, né? Talvez tem que entrar por aquele ali, ó. Se nenhum me levar pra morte, tá bom. Aqui. Vai! Tipo... Não entendi. Aqui, talvez? E agora? Tem que ser um que mande lá pro mar. Eu meio que tô desentalando os negócios, parece. As fontes. Eu não sei o que eu tô fazendo. Aqui tem um, ó. Entra nesse. O barulhinho da água é bem satisfatório. Esse é o mais forte, esse é o mais forte. Nossa, que massa! Não! Tem que cair aqui, ó. Ué! Tem que cair aqui nesse vidro, eu acho, ó. Isso! Mas... Ah, tem água aqui? Beleza. Dá pra ouvir a conversa das pessoas. Onde que eu tenho que ir, galera? Para de mentir, cara! Para de mentir, você também! Pra virar, ó, eu tenho que ir pelos cantos, ó. Empurro pra esse cantinho. Ah, mas eu não faço ideia pra onde eu tenho que ir. Ah, pra lá, eu acho, ó. Tem um caminho lá. Ó, se eu ir pra esquerda, ele vira pra direita. Ó, tipo aqui, ó. Se eu acelerar aqui na direita, vira pra esquerda, entendeu? Ó, que vista bonita que tem aqui, cara. Olha essa vista, galera. Sério, tem que virar aqui. Eu imagino que eu não possa cair aqui, né? Eu imagino que não. Vira mais? Isso, agora vai no meio. Eu tô naquela ponte, galera. Aqui é a estrutura daquela ponte gigante lá. Pera aí, pera aí. Freia. Girou. Girou mais um pouquinho. Agora vai. Vai um pouquinho. Isso. Aí. Coitado, imagina o desespero do peixinho, galera. Freia, cara! Freia, freia. Pra cá. Agora gira pra cá. Meu, ele vai enroscando, cara. O aquariozinho. O aquariozinho não, o potezinho dele aqui, ó. Isso, acelera. Vai pra frente agora. Boa. Tem check point ali, mas a fase aqui é grande. Nossa, que grande que é essa parte aqui, ó. Da ponte. Que susto, cara. Pera aí, acelera pra cá. O que que eu faço aqui? Puxa pra cá. Vai pra cá. Passa por baixo, ó. Vai dar ruim, galera. Eu tô com um pressentimento ruim aqui nessa parte, ó. Agora acelera. Não, mas tem que empurrar aqui assim, ó. Cara, eu vou cair. Não vou, não vou cair, não. Eu tô ficando bom de motorista já aqui, desse potinho aqui. Ainda bem que tinha água. Se tivesse seco isso aqui, eu ia morrer. Calma, 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 calma. Agora vem pra cá, ó. Dá pra cá, isso. Não. Não vai cair, né, se eu passar aqui na beirinha, não. Ó, dá uma freadinha pra esquerda, assim, ele vai dando uma ajeitadinha, ó. Aqui eu acho que vai dar pra embalar um pouquinho. É pra cá o caminho, cara, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra cá. Eu gostava mais do aquário redondo, era mais fácil. Mas esse aqui eu acho que vai dar aquela encaixadinha, assim, pra gente sair pra frente agora, ó. Isso. Não, mas também não avacalha. Eu tô saindo do pote já, ó. Vai devagar, devagar. Aprei. Vai. Ufa! A parte mais tensa do jogo tá sendo essa aqui pra mim, porque tá perigosa essa parte da ponte aqui. Tá, ajeitou? Foi. Ajeitou mais ou menos, né? Aí, agora vai. Qual que é a velocidade máxima que dá pra pegar nesse negócio aqui? Vamos ver. Ó, dá pra ir até rapidinho, ó. Uh, virei muito! Virei muito! Não! Desculpa, peixinho! Vai ficar tudo bem, eu prometo. Cara, eu tô quase morrendo. Aí, beleza, galera. Chegamos no outro checkpoint já. Agora? Pra que lado que vocês iriam? Pra cá, né? Tá mais perto do mar? Eu vou pra cá, pra direita, ó. O problema é que o jogo tá me dando escolhas. Eu posso tá fazendo a escolha errada. Não, cara! Tava muito perto da água já, ó. Ah, mas ali vai dar pra cair? Será? Como é que faz? Meu Deus! Que susto, cara! Não faz isso comigo, meu! Tá desabando tudo! Tá desabando as pontes de tudo, galera! Ah, eu caí! Pra frente, cara! Isso! Beleza! Perfeito! Nossa, que susto que eu levei! Eu achei que eu ia morrer! Consegui! Pontuação, duas estrelas! Que mentira, cara! Ó, mais uma cutscene aqui, galera. Dele entrando pro marzão de volta, ó. Agora sim, ó! Tem a vegetação do mar ali, tá tudo bonito, colorido. Eu acho que é nas próximas... Ah, aqui os amiguinhos! Eles estão todos livres! Ou ele tá sonhando? Ah, é uma miragem! Ele tava só pensando, né? Que seria isso! Mas os amigos dele, não! Eles foram pra outros... Eles tiveram outros destinos, né? Só que eles vão se encontrar ainda, galera! Porque a gente vai jogar com os outros personagens nesse game aqui, ó! Tem um cara brilhando, refletindo... Não! Ah, tá ele refletindo lá! Ah, tá abrindo brincadeira que a pessoa vai vir atrás dele! Deu boa pessoa! Vai dar um salto! Que massa! Cara, só essas cutscenes aqui daria pra fazer um filme de tão bonito que é! Então essa aqui foi a fase... Nível 3! Agora vai ter aqui, ó... Ah, galera! Ó que legal! Agora eu posso selecionar o nível 1 do peixinho azul, do peixinho verde ou do outro, do baiacu! Da hora, né? Gostei, galera! Mas isso aqui vai ficar pra um próximo vídeo, galera! Porque o vídeo de hoje já tá ficando um pouquinho longo! Espero que vocês tenham gostado! Pessoal, se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais! Coloca nos comentários pra mim, galera! Com qual desses peixes aqui vocês querem que eu jogue no próximo episódio! Se é o peixinho azul, o verde ou o baiacu, beleza? Então, até o próximo vídeo! Valeu, galera! Tchau, tchau!